A minha terra, o lugar onde eu vivo hoje, não é mais o lugar onde meus pais viveram, meus avós. E a nossa luta hoje é para que os meus netos, o futuro, a geração futura no mundo, possa poder desfrutar de um ambiente que tem a vida. Que se possa respirar sem máscara, que se possa sentir a essência da natureza. E para que isso aconteça, precisamos cada dia mais preservar, cuidar, sobretudo amar essa fonte de vida chamada Amazônia. . . . . A CIDADE NO BRASIL